Pimpa's paradise, that's all she was, né? Pimpa's paradise, that's all she was, let me say Me dói o coração ver rainhas que deixam pra trás Toda sua beleza e sua grandeza que atrai Mulheres, vocês são bálsamo divino Mas muitas se deixam ser maltratadas pelos meninos que Não sabem como tratam a mulher Não deixe que abalem sua fé Porque é triste ver mulheres maltratadas que aceitam Se enfeitam pra sair e nem ao menos se respeitam Quanto sangue suga e se espreitam princesas Nesses tempos se fortalecendo as suas fraquezas Sejam fortes, sejam mais do que mini saias e decotes Mais do que volúpia, mais do que sexo Por isso que esse som traz medicamentos em anexo Que é pra curar seu plexo solar Muitas querem bibi, querem se trucar Você não sabe por que, se é moda vão se vir Começam desde cedo a se autodestruir Querem impressionar, mas dessa maneira não vão te valorizar Vou te passar a visão, no máximo vai ser a terceira opção De um vacilão, vestidos curtos não são mais munidos Plantando seания com o vilão e os criações Não mande seus filhos pelos ares Não adianta beleza esteril Bela um lado de fora e vai ser bateria Não adianta abunda grande consciência pequena Só sumir missão a de ser sua algema Fortaleça sua mente Mulheres semeiam semente Gera vida Não é fácil ver a espécie das perdidas É o que eu mais vejo pelos eventos Por isso que eu curti vai ser sentimento Pela ilusão da cidade Perdei seu brilho político e espontânea vontade Mas por favor se deu a lua Da tempo de você encontrar o amor Que é tudo pura Sei que grande parte da cultura É da cultura Por isso é necessário uma nova estrutura Eu peço que você se aceite Eu te peço que você se respeite Peço que você mantenha calma Pois não há beleza Mais bela que a pessoal Mais bela que a pessoal Mais bela que a pessoal